Levar a cara toda aí, comprar loguês de flores que não chamam no outro dia Sem teu valor, nenhum valor, não comprar alguém Talvez a duva e mais segura do que eu não tome, eu me afoguei Não diga nessa água, nunca bebe, bebez Vai que bebez, é para a vez, era pra ser o melhor, eu me afoguei O segurança tirou o carro, mandou o carro Que lindo! Tira ele, tira ele! Imagina, quero agradecer o carinho das pessoas que foram lá tirar foto com a gente também antes do show começar De verdade Mãe, choveu aí, não sei o que foi Tem um cara sendo tirado para fora ali Eu acho justo demais porque eu acho que tem outras formas de chamar a atenção Sem jogar nada, né? Não precisa disso Exatamente Entendeu? Então vai cutir a balada lá fora Endumação, carro em todo lugar, respeito a mão É isso Simples, né, cara? Simples, 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 simples O que que não falou? Uau Uau